O que eu precisava para jogar hoje não joguei, encontrei um jogador bastante intenso, acho que jogou bastante bem e eu não me encontrei fresco mentalmente nem fisicamente, isso pesou um bocado e houve alguns momentos do jogo em que foi predominante, ele jogou bem, caiu para o lado dele e isso fez com que pesasse ainda mais o que eu estava a sentir fisicamente, que estava bastante moído dos últimos dois jogos, e pronto, foi um bocado isso e sabia que ia ser um jogo intenso, porque ele é um jogador intenso, joga muito bem e tinha de estar muito mais reativo, muito mais rápido a reagir, muito mais explosivo, também como o campo está mais lento, para fazer a diferença teria de ir buscar mais força às pernas ou ao corpo todo, que hoje não consegui, basicamente foi um bocado isso e ele teve todo o mérito, conseguiu, dentro deste panorama todo, jogar a um bom nível e eu não tive hipótese. Obviamente que estou triste por não estar ainda com índices físicos para conseguir fazer bons resultados, também saberia que muito dificilmente conseguia chegar cá e fazer se calhar um muito bom resultado, obviamente que toda a gente quer e eu queria, tendo em conta todo o panorama para trás, mas sim, acho que foi uma semana positiva, joguei três jogos, e falta-me um ritmo, faltam-me jogos nas pernas, é o que me manda a faltar, mas esta vez não foi por um motivo físico de lesão, mas sim de carga, eu tenho de me voltar a habituar a ter jogos. Em relação ao jogo de hoje, foi um jogo em que entrei bem no jogo, estava sentindo um bocadinho por cima do jogo até no início, tive ali uma oportunidade de um treino de igual, não consegui concretizar, não joguei muito bem, não estava super fino ainda, não estava muito acostumado aqui com as condições de Braga, não treinei assim muitas vezes, principalmente em terra, não vim da semana passada de rápido, portanto não estava a 100%. Apesar disso, consegui no início do jogo até estar bem, não aproveitei essa oportunidade. Eu acho que foi um bocadinho, teve ali um pouco de facada psicológica para o início do segundo set, sem dúvida. Para além de ter sido um primeiro set muito desgastante fisicamente, condições muito lentas, havia que fazer, há que fazer muita força para bater na bola, os pontos muito compridos, muito intenso, para além disso tive, no 4 igual, se não me engano, tive 0,40, no 5 igual, tive 15,40 e mais uma vantagem também, acho que no total tive uns 15 breakpoints que não consegui aproveitar. 16, pronto. E pronto, são coisas que tenho que aceitar que acontecem, em outros momentos tenho a certeza absoluta que não aconteceria. Se eu tivesse um pouco mais rodado, se eu tivesse um pouco mais de jogos nas pernas este ano, com certeza o resultado teria sido diferente.